Muito natural, isso que mais me impressionou Porque era um artista que eu admirava E depois descobri que é uma admiração mútua É muito gratificante Isso é interessante pra caralho, legal E tipo assim, recentemente a gente Não, tem uma conexão Mas vi um stories do Léo Santana Inclusive, do Parangolé lá e tal Com o sobrinho dele, tipo Ah, você não ouve o tio não? O que você gosta de ouvir então? Aí ele vai lá na TV e tá com 7 minutos Aí no stories dele, ele tinha assim, gravando a tela E nós cantando de fundo O Léo Santana tá ouvindo em 7 minutos Inclusive, meu Instagram bombou esse dia Minha tia, família Nossa, eu vi você do Léo Santana, meu Deus E tá, a gente tá ali, mano Às vezes a galera não enxerga Mas a gente sempre vai estar presente Normalmente é sempre assim, por sobrinho Por filho O cara pode ter 20, 30 anos Ou uma coisa que não tem nada a ver Tipo, o rap do Hulk no TNT Como é que foi isso aí? Não sei, cara Porque a galera da stream Eles ouvem muito o rap do Hulk E o rap do Hulk é horrível É horrível Gente, tá dito aí É horrível É horrível Tinha assim, é consenso Foi um delírio coletivo A gente fala foi um delírio Mas basicamente é o Hulk do Atlético Jogando muito E a música do Hulk Assim como tem uma música Nossa, tipo, chamada Obrigado Que na época, mano Era um álbum antigo Que a gente fez em um dia Que era sete músicas ou mais Nesse dia Nesse dia Porque a gente fez uma referência Para o David Jones Que era sete vídeos ou mais Nesse dia Aí a gente fez um álbum Num dia De sete músicas E a última era Obrigado Tipo, agradecendo a galera Mano, uma semana depois Estava estourando o Facebook Em vídeo de PM Da Rota E tinha assim Armadões assim Tipo, obrigado E a gente falou Que isso? O cara armadão E tipo, mano Inclusive eu tenho O Toguro treinando É, inclusive Essa música também Ficou muito parecida Como o rap do Toguro Rap do Toguro Porque a galera começou A falar que era dele Porque ele começou a usar a música E o que mais me incomodava É que na letra Tipo, a parte dele Era mais Não de forma negativa Mas vocês vão entender Era mais genérica Assim, ou seja Qualquer um que pudesse ouvir Poderia achar que era dele E aí cortar E vinha depois eu E a minha parte Era sobre mim A versão que estava estourando Em todo canto Cortava a minha parte Era só ele Porque ele fala Sempre fui o gordinho zoado Não, não Nada Ninguém é que é gordinho zoado Vamos cortar Que a gente é PM Que a gente é polícia Ou é o Toguro Que treina muito Ou é o Neymar jogando Ou é o Neymar Teve com o Neymar jogando Muito E era Obrigado Era uma música Agradecendo o universo Por me dar habilidades De trabalhar Tipo, ou na PM Ou no futebol Que pira do caralho É Mas o Círculo dos Horrores Só que o Círculo dos Horrores Foi numa proporção É, e a gente não criou Essa parada O Círculo dos Horrores É o que estourou no TikTok É uma trend orgânica Tipo, a gente não falou Ó, galera Pinta a cara de palhaço E depois no drop Vocês fingem que são loucos Não, a galera fez sozinha E isso estourou De uma maneira que a gente Mano, não tinha controle Não era coisa ruim Porque a música tem Mano, quase 100 milhões de views Tá ligado? Tanto é que eu falo Em todo canto Sobre isso Que o negócio Foi tão maluco Que o lance A galera foi longe Ter um vídeo De um cara Que ele tocou fogo No próprio corpo Tocou fogo no chão Pegou fogo na calça É, cara A internet, né? É isso E aí eu tava assistindo aquilo Aí eu Eu não vou me sentir culpado Porque eu não comecei Foram vocês Exato Tanto é que na época Quando isso aconteceu Eu postei uns stories E uns tweets Tipo, gente Que coisa doida Essa que vocês estão fazendo Porque era uma trend Tipo, bizarra A galera tipo Se maquiava E começava a babar E arrancar cabelo Aí eu Gente, que maluquice Mas continue Mas continue Pois é Pra vocês assim Imagino que tenha sido incrível Estourar uma trend No TikTok Porra, isso aí Estoura artista, malandro E é uma bandeira Que foi orgânico Isso é uma bandeira É sempre o que acontece Com a gente assim A gente nunca planeja nada A gente nunca fala Não, isso aqui Vamos fazer tudo Inúciosamente Não, a galera Vai e começa Viralizar de uma forma E acontece E é algo que sempre Perguntou pra gente Tipo, nossa Vocês planejaram isso? Porque foi muito bem executado Não, foi isso que fizeram Só aconteceu Mas aí Não seja assim Vamos dizer a verdade A gente mente Aí a gente fala Não, tudo planejado É, óbvio Tem que falar Uma música Aí ela Nossa, você fez referência A tal filósofo Em tal momento Aí eu fiz Exato Fiz Claro que fiz Sou demais Tenho muita carga Muita bagagem Tem que ser, mano Tem que ver como foi Tem que ser muito tocado Senão, mano Não tem como Fiz na cagada, gente Eu nem sabia O que esse cara existia Tá aí nosso segredo Sem credibilidade nenhuma Caralho Toda vez que vocês ouviram Uma referência Falaram Nossa, que coisa de inteligente Não é nada Sem querer Sem querer Só queria fazer Sobre o narutinho Essa do circo dos horrores Que estourou No trend Por que ela estourou? O que tinha nela? É porque ela tem um drop Que é muito Muito específico Acho que você já deve ter ouvido Que é tipo Tem ele rindo Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria Eu pensei numa piada Só que você não entenderia Aí dropa o beat E vem a música O refrão E aí A galera achou que Faria muito sentido Fazer Quando dropasse Virar o Coringa E começar a enlouquecer E foi isso Exato E foi bem na época Do filme Do Coringa Não dá pra entender O jeito Acho que também Pega um pouco O jeito que eu canto o refrão Que a galera Fazia vídeos Aí a galera Pega Tipo a galera Acho que é ridículo Mas aí vai ver Tá ouvindo sem parar Tá cantando Aí depois tá no YouTube Nem sabia que era 7 minutos Mas eu dou um likezinho aqui Pra dar moral E por ser no melody Na época Tipo os no melody É Tipo é só um beat secão Pai E sem uma melodia no fundo É o beat seco E a gente falou Vamos fazer um no melody Porque a gente queria fazer Estilos diferentes Céticas diferentes E estourou Tá ligado Porque na época Tinha uns no melody Pegando 50, 60 milhões De views E falaram Mano Quem é esse moleque A gente nunca viu O que é uma música Que deu errado Pro padrão de você Sem questão de número Porque vocês tem número Pra caralho Tudo quanto é som Cara Isso é o que a gente Até fala Tipo assim Às vezes a gente Tá vendo uma música Sei lá E com 30 mil 50 mil views E nas primeiras horas A gente Pô Tá indo mal Mas tá com 30 mil views Não bateu nem um dia Tá ligado Cara Hoje em dia O que a gente tem Por 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 noção É que As músicas Como um todo Elas vão formar Um número X Então vai Uma somando com a outra Somando com a outra A gente se preocupa Assim quando a música Tem uma demora Específica pra crescer Aí a gente percebeu Que ela não foi muito bem Só que a gente Se ficar se pegando Em números Até fica meio feio Que ela não foi muito bem 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 Que ela não foi muito bem